Você já fez assim? A cetona no detergente remove mancha de caneta, canetinha e canetão Vem comigo meus amores que eu vou estar passando passo a passo para vocês Uma mistura fácil e simples de fazer que vai ajudar todas nós donas de casa a estar removendo Gente, mancha de caneta, canetinha, canetão, giz de cera, crosta de desodorante também das roupas, das camisas Então essa mistura vai ser de mil e uma utilidades aqui para todas nós donas de casa O que a gente vai precisar? De duas acetonas meus amores, olha isso aqui Dois frasquinhos, cada frasco tem 100ml Estou falando a quantidade aqui porque tem muita gente que compra de litro Se for colocar de litro aqui no borrifador são 200ml Está bom meus amores? Colocando em qualquer borrifador que vocês tiverem Se não tiver um borrifador, agora 100ml de detergente qualquer cor que vocês tiverem Ou melhor, que é qualquer cor que tiverem Estou colocando aqui o de maçã para remeter a cor do vênish caseiro Meus amores, olha isso aqui Colocou, misturou, já está pronto Vamos colocar aqui o refiozinho aqui Gente, o borrifador, gente do céu, olha isso aqui Colocando e a gente vai dar uma agitada Como eu disse, muitas pessoas vão perguntar Vânia, o detergente caseiro dá certo? Também dá Gente, é só agitar bem Agitou para agregar a acetona e o detergente aqui Muitos vão perguntar Com sabão caseiro dá certo? Também dá E sabão líquido do mercado, viu? Tanto detergente Gente, estou com a peça branca E vou fazer uns riscos aqui para vocês verem Que remove mancha de caneta, né? Que a gente riscou na hora E manchas antigas também Muitos vão perguntar Vânia, eu estou com a camisa aqui branca Colorida, que está com mancha antiga de caneta Vai remover? Sim Remove, sim Pode molhar, né? Riscamos aqui Vamos molhar o local, né? Onde está o risco E vamos borrifar Agora, se for uma mancha antiga Vai borrifar até por três vezes, meus amores, tá bom? Olha isso aqui Já é de imediato Já viu aí que já está, né? Olha aqui Só de borrifar Já vai dando uma retirada ali Esfregou, meus amores É de imediato Remove Na maior tranquilidade Olha isso aqui Então, assim É o que a gente precisa Quem tem criança na escola Chega com a camisetinha toda manchada, né? Olha isso De canetinha, gente Remove na hora Vou com uma peça agora Colorida Que muitos vão perguntar Vânia Eu estou com uma blusa Uma camisa colorida Aqui toda riscada Passou giz de cera Passou canetinha Passou canetão Vai remover a cor da peça Do local Não vai, gente Sim, né? Os riscos aqui Olha isso Risquei aqui pra vocês verem Vamos molhar novamente aqui Gente, molhou e não vai Na hora que secar Não dá diferença na cor do tecido, não Viu? No local Muitas das perguntas vai ser essa Vânia Vai ficar lá manchado Nesse local Não mancha, gente Sim, retira, né? Os riscos aqui Então, é de mil e uma utilidades É o que a gente precisa, né? Quem tem criança na escola Todo dia as camisetinhas Chega tudo riscada, né, gente? Eles vão riscando ali Vai passando tudo Olha isso Removeu Não removeu a cor Dá pra ver perfeitamente Que a cor do tecido Tá intacta aqui Agora eu vou num lugar escuro Aqui pra vocês verem Né? Porque muitos vão perguntar Vânia, se eu borrifar Numa peça escura No preto Que tá riscado lá Com giz de outra cor Vai remover? Não vai, gente Olha aqui É uma caneta vermelha agora Olha isso Então, vou riscar bastante aqui Pra vocês verem Que a gente vai remover Sem remover a cor De qualquer tecido Aqui é uma malha fria, meus amores Vocês sabem Que esse tipo de tecido aqui Ele dá o maior trabalho Pra remover Vocês sabem, né? Quando gruda alguma coisa Falar Ai, meu Deus Perdi a peça Não perdeu, meus amores Aqui a solução É essa aqui Pra todas nós Donas de casa É esfregou, gente É instantâneo Instantâneo Olha isso E sem falar Que muitos Gente Pode ir naquelas peças Do fogão Que estão queimadas também Viu? Burrifar Vai te ajudar Vai remover os queimados Lá também Gente, ó Se inscreve no canal Ativa o sininho em todas Pois o canal tem vídeos novos Todos os dias Aí pra vocês Meus amores Se vocês gostaram Da fome que a vana ensina Curte, compartilhe E dá muito like Meus amores Tchau No mais Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau